Música Bem vindos ao Médio do Pé do Pé do Especial e no programa de hoje quero falar sobre o Homem-Aranha não vou falar sobre o mensal mas também não vou falar do universo expandido, do personagem ou pelo menos dos outros aracnídeos que estão povoando o universo Marvel, mas das séries paralelas do Homem-Aranha que é Homem-Aranha, amigão da vizinhança edições 7 a 14 desse encadernado, segundo volume do Tom Taylor e o encadernado que ainda não chegou aqui em casa mas eu já comprei só estou esperando porque demora uma vida comprar pela Panini que é aquele Corrente ou Full Circle que bem, é mais uma é uma minissérie em oito partes não, é uma minissérie em uma parte só são 120 páginas quase de revista mas a ideia é que a história está dividida em oito partes e cada uma das partes tem dez páginas com uma equipe criativa completamente diferente vou falar sobre essas duas revistas começando pelo Amigão da Vizinhança que traz, como eu disse, o que seria uma história paralela era para ser centrada com histórias mais mais comuns do cotidiano do personagem mas o Tom Taylor, ele encontrou brechas para sair do seu do quarteirão que o Peter Parker vive e expandiu isso de uma forma bem interessante acho que o Tom Taylor traz uma uma interpretação para o personagem bem legal leve ao mesmo tempo bem complexa do que está acontecendo em torno dele nesse encadernado a gente tem são dois arcos um arco inicial de quatro partes aí vem um one shot um arco pequenininho de duas partes que encerra algumas pontas soltas do primeiro encadernado e mais um one shot fechando a história e dando a despedida do Tom Taylor para o personagem a arte vai variar bastante são vários artistas trabalhando mas o roteiro é bem legal bem, tudo tem basicamente um norte ou pelo menos uma história que vai se desenvolvendo em paralelo quase que o plot principal que se desenvolve em paralelo que é a Tia May que está com câncer e ela descobre na primeira edição do Amigão da Vizinhança na edição passada isso acaba também vazando para a série mensal e aqui a gente vai acompanhar um pouco de como a Tia May encara essa situação a primeira história ela está reabrindo aquele abrigo para Sem Tetos que de vez em quando ela tem inclusive esse abrigo de Sem Tetos também está aparecendo na revista mensal do personagem nesses últimos meses mas a história vai focar mesmo no Peter, no Homem-Aranha com o Rob Brown, o Gatuno voltando a ser Gatuno e a rumor que aquela personagem é uma heroína que trabalhou com o Capitão América na Segunda Guerra Mundial e agora já velhinha está fazendo as suas peripécias como super heroína esse trio acaba descobrindo que a empresa que financia o centro de ajuda de Sem Tetos da Tia May ela está envolvida em questões bem controversas na verdade a organização ela se aproveita ela explora as fraquezas do ser humano das mais diversas formas lucra com isso e aí o trio tenta desbaratar isso tenta destruir essa organização de uma forma que as ações que eram de fachada para proteger ou para ajudar grupos específicos essas ações de fachada sejam oficiais e continuem existindo tem inclusive o vilão máximo o representante máximo dessa situação de parasita é o parasitário não sei se eu encontro aqui uma imagem dele é um nome muito grotesco mas é um personagem que suga a energia aqui umas cenas da metade do século XX da Segunda Guerra Mundial mas esse parasitário ele nasceu nessa época ele está vivendo desde essa da Segunda Guerra Mundial e ele já enfrentou a humor em algum momento no passado e o cara ele força as pessoas a pensar em todas as suas todos os seus fracassos e se alimenta do fracasso dos personagens o Peter como já está acostumado com isso sendo jogado na cara a todo momento consegue reverter a situação bem legal bem divertida a história até a forma como o Rob Brown ele é retomado na cronologia do personagem na cronologia do Homem-Aranha a Segunda História é da Mary Jane falando como a Mary Jane cuida do Peter e cuida inclusive de Nova York enquanto o Peter dorme ela enfrenta um troll tem a ajuda do Miles Morales nessa história na história seguinte é um arco que começa com a Mary Jane ajudando a Tia May a escolher perucas mas o Peter Parker é dado como morto e aí a gente descobre que tem alguém tentando matar o Peter é o prefeito da cidade de Sub-York e aí é um arco que ele se junta com o Quarteto Fantástico para ajudar numa revolta contra esse contra esse carinha e aí eles conseguem livrar Sub-York do jogo desse vilão o Encadernado termina com a historinha da Tia May específica da Tia May o Peter na verdade ele tenta ele sempre tem vários problemas quer resolver os problemas do mundo inteiro e a cidade de Nova York nunca vai parar sempre vai acontecer alguma coisa então o Peter ele ao invés de acompanhar a Tia May na cirurgia que ela está fazendo uma cirurgia delicada que coloca a vida dela em risco ele acaba sentindo a responsabilidade de sair e tentar ajudar as pessoas que estão fora mas ele tem amigos que vão fazer ele voltar para para o hospital e fazer na verdade o que ele precisa fazer que é ficar junto com a Tia May nesse nesse momento bastante delicado é uma forma do Tom Taylor fechar a passagem dele pelo Homem-Aranha fazendo retomando todos os todos os personagens secundários que apareceram ao longo de 14 edições bem legal assim eu eu não estou gostando do Nick Spencer na revista mensal do Homem-Aranha mas o Tom Taylor nessa revista paralela eu achei bem bem interessante a segunda encadernada que eu quero falar como eu disse não veio não chegou aqui em casa ainda mas eu vou colocar algumas imagens ao longo da minha fala que vai ser bem breve qual que é a ideia a revista que eu vou falar chama Homem-Aranha Corrente ou Full Circle como foi lançado nos Estados Unidos ela é muito mais uma experiência narrativa do que uma história propriamente dita foi mais ou menos que um desafio dado a uma equipe criativa imensa como equipe criativa que vai do Jonathan Hickman Nick Spencer All Ewing são oito partes a história e cada um cada uma dessas equipes por esses esses roteiristas tinha o desafio de contar uma história de dez páginas pegando o que o roteirista anterior deixou para trás a virada o plot twist que o roteirista anterior deixou para trás trabalhar nele e entregar um outro plot twist para o próximo para o próximo autor é uma coisa que já foi feita em outras em outras editoras não é exatamente inovador mas é bem bem difícil disso ocorrer na verdade é uma forma de contar a história no esquema telefone sem fio que é bem é bem legal é bem divertida mas é causa vários problemas vários furos de roteiro várias incongruências nesse caso eu acho que o exemplo anterior que eu tenho é aquele desafio Camandi da DC e lá os autores tiveram mais tempo eles tiveram vinte páginas cada um não dez foram doze doze equipes cada um teve uma revista uma edição norte-americana para fazer contar a sua história e aqui no Brasil foi lançado em dois encadernados aquela história eu gostei bastante essa aqui também não é tão ruim mas tem alguns problemas meio que os autores eles não eles não estavam com tanta liberdade talvez eles não souberam trabalhar tão bem embora sejam bons autores volto a ressaltar a história começa com o Homem-Aranha com o uniforme negro ajudando o Nick Fury no espaço tem passagens dele numa tipo de um parque de diversões durante pelo menos metade da história existe o problema da praga de lobisomens e nos momentos mais surreais ele pode estar conversando com uma tampa de bueiro ou então com versões do Porco-Aranha com a roupa do Homem-Vergonha a roupa do uniforme negro ou a roupa tradicional do Peter então são cada autor vai trabalhar de uma forma completamente bizarra cada uma dessas passagens e eles não conseguem trazer uma história tão interessante mas é uma história divertida se você tratar ela como completamente descompromissada eu acho que um dos maiores defeitos na verdade é a conclusão o autor que fez a conclusão não soube o que fazer com ela e na tentativa de fazer algo reflexivo e super fenomenal eu acho que não conseguiu ficou completamente perdida talvez fosse melhor terminar de uma forma mais mais tradicional até como um sitcom com todo mundo dando risada e juntos numa cena de jantar no final mas não terminou de uma forma mais mais surreal não talvez não surreal mas metafórica o surreal acompanha a história mas ela termina de uma forma metafórica que não atinge não funciona direito é isso vamos ficar por isso e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assistem o canal assistem o Jopadopraço no Facebook me sigam no Instagram no arroba presto o gaudio e comentem vocês leram Homem-Aranha Amigão da Vizinhança do Tom Taylor gostam ou não gostam leram Full Circle que é essa minissérie completamente maluca com vários autores vários desenhistas vários artes finalistas e coloristas comentem aqui a gente com vários comentários e a gente se vê no próximo episódio até mais e bons quadrinhos